Hoje é dia 5 de agosto de 2021 e essas são as principais notícias de games das últimas 24 horas. O Nintendo Switch passa o Playstation 3 e o Xbox 360 em número de vendas. Battlefield deve entrar no mercado free-to-play. New World é adiado de novo e ganha sua quinta data de lançamento e o multiplayer de Ghost of Tsushima será vendido separadamente. Estas e outras notícias você confere no Ping que começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Ping, o seu podcast, o seu programa também diário de notícias de games e esportes e tecnologia. Eu sou o Guilherme Dias e estou acompanhado dele, Guilherme Dias, também aqui hoje neste programa. Como a gente tinha comentado outro dia, a Isadora não pôde estar, o PH está de recesso, então hoje o programa é só comigo aqui, mas as notícias não podem parar. Vocês vão ter notícias do mesmo jeito e a mesma quantidade de notícias, só que agora com menos comentários, né? Apenas essas versões dos comentários aqui, vindas de mim. Vamos começar falando de Nintendo Switch. O Switch bateu uma nova marca, nós temos o relatório financeiro da Nintendo do último trimestre fiscal, que foi de abril a junho passado, e a Nintendo divulgou que o Switch bateu 89 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. Esses são os números do final de junho, né? Então a gente já teve julho e estamos começando agosto e já temos mais unidades vendidas, mas até junho já eram 89 milhões de unidades. E assim o Switch passa o PlayStation 3, que tinha vendido na sua vida inteira 87,4 milhões, e o Xbox 360, que vendeu 84 milhões. A Nintendo também divulgou durante esse evento, essa reunião com os investidores e junto com esse relatório, dados sobre os seus jogos mais vendidos. A gente tem o Mario Kart 8 Deluxe como o jogo mais vendido, né? Ele permanece no topo do ranking como o jogo mais vendido do console, agora com 37 milhões de unidades vendidas apenas da versão do Switch. Vamos lembrar que esse jogo foi lançado em 2014, lá para o Nintendo Wii U. Ele ganhou essa versão do Switch em 2017 e não para de vender. Só no último trimestre foram 1,69 milhão de cópias vendidas apenas no último trimestre no Switch. Logo na sequência, no segundo lugar do ranking, a gente tem o Animal Crossing, que segue vendendo também muito bem. Comparado ao período passado, do ano passado, que foi o ano em que ele foi lançado, a gente tem menos unidades vendidas, mas foram 1,6 milhões no último trimestre e um total de 33,89 milhões. Ele está indo muito rápido, eventualmente deve passar o Mario Kart. O Mario Kart está desde 2017 e o Animal Crossing desde 2020, e ambos já estão numa quantidade de unidades vendidas muito parecida ali. Vale a pena mencionar também o Ring Fit, que está ocupando o décimo lugar no top 10. Ele é o único jogo do top 10 que não é uma sequência, que não tem uma franquia, um jogo que surgiu de forma original. E ele já vendeu no último trimestre 1,15 milhão de cópias no último trimestre, entre abril e junho. E para fechar, o relatório também informa que o New Pokémon Snap vendeu mais de 2 milhões de unidades, e o Miitopia e o novo Mario Golf, o Super Rush, venderam mais de 1 milhão cada um. Então estão aí os números da Nintendo do último trimestre. Mais uma vez, o Nintendo Switch mostrando que não está para brincadeira, e também vendendo até mais do que os consoles novos, já que é um console bem estabelecido, que já tem uma grande biblioteca, e que não está sofrendo problemas de estoque nas lojas. Então o Switch segue firme e forte. Assim, a coisa que mais me impressiona é como o Animal Crossing, ao longo de apenas um ano, ele está quase batendo um fenômeno absurdo, que é o Mario Kart 8. As atualizações do jogo, a gente tem uma nova atualização que está para chegar agora, e é um jogo que acaba furando a bolha do pessoal que gosta de videogame, é o pessoal que, às vezes, nunca teve contato com o game, utiliza o Animal Crossing mais como uma experiência, e também tem o fato da pandemia, que é um jogo que ressoou muito bem entre as comunidades online, entre as comunidades do pessoal que joga jogos da Nintendo, durante o período de pandemia. Então, parabéns para o Animal Crossing, e a Nintendo, mais uma vez, mostrando que, como diriam, ao contrário do que diriam as outras pessoas, na época do Wii U, ela não vai falir tão cedo, continua firme e forte com o Nintendo Switch. Vamos, então, para outras notícias agora? A gente muda agora para falar um pouco de Sony. A Sony, a gente trouxe ontem dados sobre o PlayStation 5, informações sobre a questão dos estoques, mas algumas informações a gente não deu tempo de apurar certinho, de coletar certinho durante aquele período, porque o relatório saiu, sei lá, uma hora, duas horas antes da gravação só do Ping, e a gente tem uma informação bem interessante que surgiu ontem nessa reunião, que é, a Sony revelou que a PlayStation Plus chegou a 46,3 milhões de usuários no seu primeiro trimestre fiscal. E é uma notícia de... que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é esse número bastante grande, é um número que representa um aumento de 1,3 milhão de pessoas, mas há também uma queda de 1,3 milhão em relação ao ano passado. Então, o ano passado, por causa da pandemia, a gente teve um aumento muito grande de usuários da Plus, que continua a crescer, mas perdeu bastante tração em relação ao ano passado. Rolou também uma queda de 10 milhões de usuários ativos em relação ao mesmo período de 2020 e 2021, e o CFO da empresa, o CFO da Sony, que é o Hiroki Totoki, ele reforçou principalmente as circunstâncias da quarentena causadas pela pandemia de Covid-19, que fez mais pessoas ficarem em casa e com isso levarem... e com isso a PlayStation Plus levou um aumento de usuários ativos. Gostaria também de destacar uma outra coisa aqui, que nesse período, né, do início do ano passado, de 2020, a gente também estava tendo o pessoal comprando o PlayStation 5 e aderindo a Plus por causa da coleção, né, da PS Plus Collection. Então, teve muita gente que naquele período deve ter corrido para pegar todos aqueles jogos que estavam sendo ofertados para assinantes, né, de uma vez só. Então, é possível que isso também tenha impactado o número de usuários ativos durante o primeiro semestre de 2020. Vamos agora mudar um pouco a pauta e vamos falar de Battlefield, um jogo que já foi anunciado, Battlefield 2042. A gente teve reunião da EA com os investidores, a gente teve relatório, né, financeiro. Não temos todos os detalhes dos relatórios para trazer aqui agora, provavelmente deve estar no ping de amanhã, mas tem informação bem interessante envolvendo o Battlefield. O CEO da Electronic Arts, que é o Andrew Wilson, ele diz que a empresa, ela está inclinada a transformar, sim, o Battlefield em um jogo anual. Porém, ao mesmo tempo, ele também diz que o Battlefield 2042 deve ser um jogo como serviço e que eles querem manter os jogadores engajados após o lançamento. Eles estão pensando em formas de manter os usuários ativos no novo Battlefield meses após o lançamento. O Andrew Wilson ainda falou de planos de trazer o BF para o mobile e o free-to-play também, mas vale especificar que essa versão gratuita, esse free-to-play, ele não especificou se essa versão gratuita, essa versão free-to-play, seria integrada como um novo modo ou se seria um novo lançamento da franquia. A EA tinha feito pesquisas antes do lançamento e antes do anúncio até do Battlefield 2042 para saber se o público estaria interessado no formato grátis para jogar, mas eles não divulgaram, né, obviamente, o que eles decidiram a partir daí. A gente só deve ficar esperto que Battlefield deve ganhar coisas no formato mobile e também deve ganhar algum tipo de iniciativa free-to-play, pelo menos grátis, para começar, né, a gente não sabe se isso seria no 2042, se seria um jogo completamente novo, se seria um jogo só para o mobile, ou só para o PC, enfim, vamos aguardar. Lembrando que Battlefield 2042 tem um lançamento marcado para o dia 22 de outubro para o PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Não tem ProSuite. E vamos falar agora de adiamento. A gente está falando agora de um lançamento que está para chegar, né, que é do Battlefield. Vamos falar agora de um adiamento que já rolou algumas vezes, é de um jogo que estava sendo esperado agora para agosto e que vai demorar um pouquinho mais de tempo para chegar. A gente está falando do MMO RPG New World. A Amazon Games anunciou que o New World foi adiado mais uma vez. O jogo tinha lançamento marcado para o dia 31 de agosto e agora ele foi empurrado de novo para o dia 28 de setembro. Por que foi adiado? Em um comunicado oficial, os desenvolvedores disseram que eles precisam de tempo, que eles precisam de mais tempo para fazer melhorias que foram pedidas em feedback dos usuários durante o teste beta fechado, incluindo acabar com bugs, melhorar a estabilidade e polir o jogo. O New World foi inicialmente previsto para maio de 2020, depois ele foi empurrado para agosto de 2020, depois para metade de 2021, depois para agosto de 2021 e agora dia 28 de setembro. Então são muitos adiamentos. Esse que é o jogo que precisa mostrar que a Amazon veio realmente fazer games e que eles vão saber fazer games. Lembrando que eles tiveram projetos cancelados, tiveram projetos que chegaram a sair e foram cancelados após o lançamento. E agora a gente tem esse jogo que parece promissor, a gente ouviu coisas um pouco mais positivas sobre ele, então seria bem bacana se ele saísse em um bom estado no dia 28 de setembro. Vamos aguardar. Lembrando que o New World é exclusivo para PC, a gente não tem versões para console previstas, pelo menos até agora. Agora, o que está disponível para console e também para PC é Far Cry 5. O jogo da Ubisoft vai ficar gratuito durante um fim de semana. Na verdade, começando já hoje, que não é fim de semana, dia 5 de agosto. De hoje até o domingo, dia 8 de agosto, você pode jogar Far Cry 5 de graça. Você vai lá no seu PS4, no seu PS5, no seu Xbox One, no seu Xbox Series, no seu PC, ou no PC, no caso, via Epic Games Store e via Ubisoft Connect. E você baixa o jogo, você pode jogar a campanha, pode se divertir, inclusive com os outros modos que o jogo oferece, dentro desse período. Agora sim, você correu lá para jogar, você não conseguiu zerar o jogo até o domingo, e você resolve comprar ele, o seu progresso é transferido para a versão paga. Então, você pode ficar tranquilo que tudo que você avançou no jogo, você pode continuar. E aí, durante esse período de tempo, o jogo vai estar sendo ofertado com desconto em todas as plataformas, e em algumas plataformas, esses descontos chegam a 85%. Então, se você estava esperando para jogar Far Cry 5 antes de jogar o Far Cry 6, esse é o momento de você adquirir. E falando em coisas gratuitas, falando em coisas que envolvem campanha e multiplayer, nós temos uma notícia interessante sobre Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima tem um multiplayer, um componente multiplayer chamado Legends, ou Lendas, caso tenha visto em português. E esse multiplayer, segundo a Sony, publicando no Playstation Blog hoje, ele vai ficar disponível para ser adquirido de forma avulsa. Então, se você não tem o jogo Ghost of Tsushima, mas quer jogar o multiplayer Legends, você vai poder adquirir ele de forma avulsa a partir do dia 3 de setembro, e você vai, inclusive, recebendo a mesma data, caso você compre ele no lançamento da loja, uma atualização com um novo modo PVE chamado Rivais, em que dois times vão enfrentar hordas e aí um fica tentando atrapalhar o outro. Ainda foram prometidos novos conteúdos chegando todas as semanas, do dia 10 de setembro ao dia 1º de outubro, incluindo novos mapas, novas versões de raids e desafios. Agora, se você já tem o Ghost of Tsushima, zerou lá na época da campanha, nunca mais voltou, não chegou a jogar o Legends, você pode pegar o Legends na atualização do modo multiplayer completamente, de forma completamente gratuita. E se você está esperando para comprar a versão do diretor, que sai no dia 20 de agosto, fica tranquilo também. A versão do multiplayer é entregue de forma gratuita, sem custos adicionais. Você comprou o jogo, vem para você. Assim como todos os updates que o jogo vai receber ao longo desse período de tempo. Dito isso, nós encerramos a parte principal das notícias. Rapidinho, né? Quando tem só uma pessoa para falar, vai tudo rapidão, não tem muito comentário. Mas a gente tem aniversários ainda. Vamos para os aniversários do dia? Nós temos hoje 26 anos de Super Mario World Yoshi's Island. O jogo side-scroller, né? 2D numa época em que os jogos já estavam começando a flertar com o 3D, né? Foi o ano de lançamento do Playstation 1. E o Super Mario World 2 é um jogo muito bonitinho, muito fofinho, que infelizmente não foi tão jogado quanto o primeiro Mario World, né? Mas está aí o legado da franquia Yoshi que começa em Super Mario World 2. Nós temos também 12 anos atrás lançado em 2009 o lançamento de um jogo que tinha tudo pra ser legal e acabou que não foi tão assim, que é o Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time Re-Shelled. Olha o tamanho do nome desse jogo. É o jogo das Tartarugas Ninja, né? Aquele beat'em up clássico lá, conhecido do Super Nintendo como Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time, que é um jogo extremamente popular da Konami no período do Super Nintendo e ganhou uma espécie de um remake em 2009 para o 360 e PS3 e acabou não indo muito bem. O gameplay dele não era tão gostoso, depois de um tempo ele foi retirado da loja e você não consegue mais jogar ele, mas enfim, foi uma tentativa de revitalizar as Tartarugas Ninja que, se tudo der certo, neste ano devem ser revitalizados. Neste ano ou ano que vem, não sei para contar a data do próximo jogo, mas nós temos aquele jogo do Shredder's Revenge que vai ser também inspirado em Tartarugas Ninja Turtles in Time. E serão esses aniversários do dia. Feliz aniversário para ambos os joguinhos. E assim, meus caros ouvintes, meus caros espectadores do Ping. Nós encerramos mais uma edição do Ping de forma rápida, direta ao ponto, sem muita divagação, sem muito debate, nesse dia um pouco atípico aqui. Lembrando que a Isadora volta amanhã para ficar um último dia aqui com a gente no Ping e na segunda-feira o PH já retorna aqui para fazer duplinha comigo. Mas por hoje essas são as notícias. Muito obrigado pela companhia de você que assistiu até agora. Lembrando que se você está ouvindo isso pelo podcast ou está vendo isso pelo YouTube, você pode vir com a gente sempre ao meio-dia na twitch.tv barra dnmbr acompanhar ao vivo. A gente volta amanhã com mais notícias. Tchau!